Fala galera do Tube Beleza? Tinho do canal Tinho Gamer E aí galerinha vamos Atrás dessa Jaima A caçadora A caçadores Vem vermelha Májaס Minha a textura A de Xaxas Minha a te mals Minha a veam Minha e v jó Minha Minha O que é isso? O que é isso? É isso? Não vai ser assim. O que é isso? Que medo! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estava atrás de um rato. O que é isso? Que lear foi aеру. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.